Legendas por TIAGO ANDERSON Oh não Eu não sei, mano Eu vou... Desmoca, desmoca Ele morreu, ele morreu Não, não, não Não, não Não fiz nada Vamo, vamo, o Tony Boy tá ali O Tony Boy tá ali, haha Vem, 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 Nelson Tu foi mesmo? O Moninho foi, o Moninho, mano Eu falei, ele... É uma evolução muito notória do Moninho, mano Papai, eu tô muito feliz, Moninho O North Zone 1 era horroroso O North Zone 2 ficou feito O North Zone 1 era completamente independente De certas coisas Mas o North Zone 2, mano A evolução foi notória E agora o Moninho tá muito brabo, mano Eu tava assistindo a live dele O moleque tá real difícil Obrigado por estar aqui, ô idiota Nossa, aquele cara velho... Olha, olha isso Olha quem vai... Eu morreu A voando Oi, qual é isso daqui? S massivemg E aí O que aquece é? O que não? 결 Apostol Gostei louco, beleza Fiquei daqui na frente ó Lugar muito merda de fatal rua, aqui, rua Boa Deitiu o juninho Ah meu deus tem cara aqui em cima De vida, mano, não peguei Levei dois aqui Derruba o teu pé muito bem Estou na sua direção, ele fez dois sem tech. Curio, moriu, moriu. Tem cara atrás, tem cara atrás. eu não preciso ouvir soldado inimigo chegando não dá não dá calma aqui? boa boa vou tentar subir atenção o quadro inimigo marcou você como alvo de caçada pô é Tonico, faz o pulo do prédio a presenha do terreiro agita tem no posto ainda mano ele é aqui embaixo joga as mãos Ty não, não, bora cair nele, bora cair nele sem escrupulo nossa são dois cai na cordinha, cai na cordinha mano função, passou a self aqui a cara親 FRE FilB nossa tem muito cara para trás velho e tá aqui na minha frente e eu fico em choque na hora eu não fiz nada tá porra tá porra meu Deus eu tô mesmo no iPad antes de cair aqui cara tem 6.000 7000 ai tem cara que vira me ajuda me ajuda e aí a gente já tá mirando Tá, vou pegar o rapel aqui Tá, pega Vou subir o rapel agora Tô vendo, tô vendo, aqui vira Nossa, tem granada, velho Deixa eu ver Gás chegando, nova zona segura localizada, soldado inimigo chegando São dois, eu acho, no máximo Faltam 25, bom trabalho Na minha frente Ah, eu tirei sem querer, velho Fui spotar o cara Vai, tá no, vai, tá no Nossa, meu Deus, velho Pra onde eu vou aqui Peguei dois Aqui, Tonyzão, sobe aí, tem precision Joguei pra você, vai Hum, correu Pra cá, pra cá, pra cá Os caras tão se divertindo aqui, vira Vamos acabar com a diversão deles Não morro na tua esquerda, Tony Vários, vários Não vejo Nossa Essa arma tá muito roubada, velho Tem, 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 tem muito cara aqui Tem mais cara aqui Vou foda-se o frame Vou cair direto aí, hein Gastigando, marcando nova zona segura Tem mais cara aqui, tá no top 10, diminuem a pressão Tem um inimigo descendo na área Tem um inimigo descendo na área Olho no céu Acho que vale a pena me clicar, tem isso Moça A única Fica na minha frente Não Tá, tá, tá Oi, não Não vou clicar Vieira, vacilei, mano Ai, velho Vacilei, mano O outro tá subindo, outro tá subindo Ele vai ressar, ele vai ressar, ele vai clicar Subi na escada Não clicou, ele não clicou, ele não clicou Ai, mano Chegaram 5, 4, 4 Eles pegaram a gente de jeito Vamos reagrupar e voltar